Meu irmão, minha irmã, dá para se acreditar que uma grande parcela de magistrados, juízes e juízas erram pra caceta? Veja minha palavra e considerações logo depois da vinheta, do início ao fim. Sempre tive a impressão, no meu ofício de advogado militante, de que uma grande parte da justiça brasileira não passa de uma grande merda. É essa a realidade, merda mesma. É assim que encaro parte da justiça brasileira, porque tem falhado em demasia. E isso é uma realidade a olhos vistos de toda a população brasileira. Não vê quem não quer. Ora, minha gente, dá para acreditar que seus prepostos, juízes e juízas, erram mais do que acertam? É isso que acontece. Vejam o caso dessa juíza porra louca de Santa Catarina, que deixou de cumprir a lei ao buscar impedir um aborto numa criança de apenas 11 anos de idade, que foi fruto, foi objeto de violência sexual. E isso, meu caro amigo, minha cara amiga, de acordo com o Código Penal brasileiro, não precisa nem de autorização judicial para fazer o abortamento. Se pode fazer diretamente o aborto sem pedir autorização judicial. E essa justiça realmente tem cometido esses erros através de seus prepostos, como essa juíza merda de Santa Catarina, que impediu essa criança de 11 anos de idade de interromper uma gravidez fruto de uma violência sexual. E isso é inadmissível? Isso realmente a lei permite? Como é que o magistrado não tem o seu dever legal, a obrigatoriedade de dar o devido cumprimento à lei? Como é que o magistrado pode reclamar da população em descumprir a lei se ele mesmo está descumprindo? Diga aí, opine aí. Ora, minha gente, uma pessoa realmente incapaz, uma pessoa que realmente não sabe ainda o que fazer da vida, uma criança ser obrigada a ter uma gravidez fruto de uma violência sexual, então essa juíza está sendo muito mais violenta com essa criança do que quem a violentou sexualmente. É isso que está fazendo essa magistrada branca, rica e certamente deve julgar seletivamente quem se submete ao seu julgamento. Porque é assim que muitos juízes e juízas agem por esse país afora. julgam seletivamente. E outra, quando se é rico, bonito e cheiroso, tem um tratamento diferenciado. Quando é preto, pobre, prostituta, pode ter certeza que uma condenação virá sim. Porque é assim que acontece, é assim que continua acontecendo. E isso, minha gente, só poderia ocorrer mesmo em Santa Catarina, que foi o Estado brasileiro que mais votos deu a esse coisa que está no poder. E lá foi encontrada, numa piscina de um morador daquele Estado, o desenho de uma suástica nazista. E lá existem várias células nazistas. Então, minha gente, que Brasil é esse? Que justiça é essa que realmente não dá o devido cumprimento à legislação, ao direito? Porque o direito, na verdade, a bem da verdade não está errado. O direito está correto. Quem está errado realmente é uma grande maioria dos aplicadores da lei. Porque muitos são seletivos. Não agem com a justeza que deveriam agirem. É assim que acontece neste país. Com essa justiça desmantelada, essa justiça de merda também. É isso aí, minha gente. Dê sua opinião. Você acha que essa criança, com apenas 11 anos de idade, sem nada a saber da vida, deve realmente ter essa criança? Criança fruto de uma violência sexual? Quando a lei permite ela não ter? Você acha que isso está correto? Essa juíza de Santa Catarina está correta em sua decisão? Ao impedir a interrupção da gravidez? Dê sua opinião aí embaixo. Mas antes, porém, inscreva-se no canal do Modesto Neto. Deixe o like, eu gostei, para a plataforma reconhecer. Ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal e o meu trabalho. E comente, sugira, dê opiniões aí embaixo. O que você acha desse caso, dessa juíza de Santa Catarina? Opinie aí embaixo. Então, caro amigo e amiga, até amanhã com mais Minha Palavra e Considerações, diretamente com você. Minha Palavra e Considerações